Se você chegou até aqui, você já deve ter notado a beleza do bosque que está ao seu redor. Mas além de toda essa beleza e do clima mais agradável, que com certeza você também já deve ter notado, o nosso bosque revela muito sobre a história da nossa universidade. A universidade adquire uma fazenda, ganha, desapropria, a profetura desapropria essa fazenda, a Tranchã, em 1969, e se instala então aqui, começa o início da construção de uma área urbana que vai ficar entremeada em relação ao cultivo de pinos, cultivo de eucalipto e de pastagens de modo geral. E essa paisagem, já nessa época, em 1969, é uma paisagem chamada, então, cultural, que ela tem influência humana bem nítida em relação ao que nós temos ocupando esta área de 645 hectares, caracterizada, então, em 1969, como campus da Universidade Federal de São Carlos. Em 1990, esse programa de atividades ecológicas define diretrizes, de algum modo, para aproveitar e até resgatar e resguardar o que era natural dentro da fazenda Tranchã e o que era cultural em termos de cultivo de pinos, de eucalipto e até mesmo espaço para o crescimento urbano, para a construção de novas obras na universidade. Então, já em 1990, vários talões de eucalipto, eles foram, de algum modo, trabalhados e foram transformados num tipo que nós chamamos de produção água florestal. Embora a origem do bosque seja o antigo plantio de pinos, uma espécie exótica introduzida no país por interesses econômicos, com o passar dos anos, as espécies nativas recolonizaram essa área e, em algum tempo, essas espécies serão predominantes nessa paisagem. Então, esse é um tipo de plantio de floresta, de área agroflorestal, remanescente ainda do século passado, que não foi manipulado e que permanece. Ele é um resgate histórico, cultural da universidade, quando foi ocupar, ocupou aqui, então, a chamada fazenda Tranchã. Ou seja, nós estamos encontrando, hoje em dia, aqui dentro do meio de um bosque, do plantio de pinos, espécies típicas do cerrado, como a sibipiruna, o barbatimão, a copaíba, que acabam crescendo aqui e ocupando esse espaço, deixando uma aparência quase, quase que natural. A diferença é que nós temos ainda presente aqui as espécies de pinos, que efetivamente não vão ser retiradas, porque a retirada dessa espécie exótica causaria um prejuízo, um desastre muito maior em termos da própria vegetação. Além de sua importância estética, histórica e cultural, algumas pesquisas revelam que nosso bosque assume outras funções indispensáveis para a qualidade ambiental da UFSCar. Quando nós comparamos uma área de cerrado natural, mas mexido pela atividade humana, com uma área de um sub-bosque como essa, nós temos praticamente as mesmas funções, as mesmas funções ecológicas. Uma área como essa é importantíssima no sentido de configurar uma regulação climática a essa região. Nós temos a função de proteção do manancial que é situado abaixo dessa região, de menor declividade, impedindo que ocorra assoreamento do lago aqui existente. Nós temos, além da regulação climática, proteção de manancial, basicamente o importante é a questão da biodiversidade. Nós estamos, de algum modo, garantindo a continuidade de espécies do cerrado, que temos aqui exemplares, que estão repovoando e reocupando essa região, esse sub-bosque. Então continue sua caminhada e aproveite para apreciar a natureza do nosso campo. Nos vemos em breve. Até lá. Tchau.